Não entendo os teus planos Mas aceito Não conheço teus caminhos Mas confio Tua vontade é boa Tão perfeita E agradável E eu sou tão pequeno Ansioso E preocupado E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa Na minha fraqueza E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa Na minha fraqueza A tua graça me alcança Mas aceito Não conheço Não conheço Os teus caminhos Mas confio Tua vontade é boa Tão perfeita E agradável Tão perfeita 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 A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa Na minha fraqueza A tua graça A tua graça me alcança Tão perfeita Amém.